Ser o chefe é muito melhor do que não ser o chefe. Caralho, melhor tá jogando com duzentos de pingue, cara, que esse cara tá falando português, o cara provavelmente é de Portugal, tá ligado? Caralho, melhor tá jogando com duzentos de pingue, cara, que esse cara tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Caralho, melhor tá jogando com duzentos de pingue, cara, que esse cara tá ligado, caralho, que esse cara tá ligado, né? Um né aqui para argumentar o que vai acabar com a幹ão simplificado dos Caralho, que ele acaba mantendo a equipe passar снимadas de pingueiros. Vou matar ele ou Epicsunando? Ah, sabe como esse en jalo? Muito minion, tá ligado? Mano, eu tô com 23 de parma acima dela Tá ótimo já Sempre buquei primeiro? Sempre Quebra-passa é melhor? Não Pra ganhar um V1 da Gwen eu tenho que fazer trindade Não vou deixar ela passar aqui Guardar ali Porque se ela for pro outro lado Eu já não deixo ela passar Ela tá perdendo o Ibs Isso aqui é bom pra mim Keep walking till I find him Then I don't know what I'll do Não vai dar Não dá tempo dela crashar o Ibs Acho que eu chego na lei, né? Cara, eu já ter clicado o R no Jarvan Tipo, assim que ele apareceu Porque aí meu champion automaticamente Luta ele Assim que ele entra com a minha Instagram Cara, uma parada Tipo, o Jarvan gastou Uchi e Flash Não vai flinch Muita 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 É, essa aqui Acho que dá boa Meu time tá indo bem Cara, a Aurora Top é muito roubado, mano Grande de tudo na lane, mano Ela tem pressão em tudo é na minha frente caralho, a passiva do fog troca o... nossa que duro foi isso porra, caralho cara, esse cara ele é muito estúpido, ele explodiu a Kaique, sacou ela com shield, shield da ult, então guys, 7 só funciona em jogos bem específicos, esse aqui meu time foi muito bem para mim ok um 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 Eu fiz isso para pegar a experiência, eu não queria perder a experiência Não, eu vou tirar a experiência Não, eu vou tirar a experiência Não, eu vou tirar a experiência Cara, por que ele não vem aqui, mano? Mano, sei lá. Não tem o que fazer, cara. Faleca, o WW tá de barreira Ignite, tá ligado? Daí tipo, ele me zonia da Wave e eu não consigo farmar, não consigo nem pegar a experiência. E o Jarvan, ele não existe. O cara não pode fazer isso, cara. Só que o meu jungle não quer gankar top. Cara, isso é bizarro, mano. Sério. Cara, se eu jogo assim, eu tomo gank top. Eu não faço isso porque não pode. Mano, existe jungle no game, tá ligado? Jog. Jog. Jog, chog. Kaboom. Ne vergonha. O que é isso? Point me to the lake. Jog. Seedle o o chão. Out of my way. O que é isso? Jog. Cara, que depressão Tipo, eu tô parecendo horrível, tá ligado? Mas, tipo, literalmente O Javan só não quis jogar, cara Cara, isso é surreal, mano Muito estranho, mano Talvez eu pudesse só Também, tipo, aceitar que O meu jungle é ridículo E eu podia, tipo, só ficar de boa E perder a experiência mesmo em pacientes, tá ligado? Porque, mano, olha só, leque, uma parada, tá ligado? Mano, o cara, ele não pode Fazer isso, isso não existe, mano Tá ligado? Contra qualquer ser humano Normal, por exemplo, ele vai de Barreira Ignite, daí ele não farma Ele atravessa a wave e me zoneia E não deixa eu passar daqui, porque se eu passar ele me dá dano Ele me mata, tá ligado? Porque assim Com a lógica, ele não tá farmando muito bem também Na real, o farm dele até que tá ok Mas, tipo, ele não pode fazer isso, cara Isso não existe, mano Porque se for assim, eu faço isso também Vou pegar 7 Vou pegar a barreira Ignite e isso, tá ligado? Vou matar todo mundo, foda-se Não, mas aí que tá Se eu fizer isso, eu vou tomar gank, cara Esse Javan tá de birra, porque o Felipe, ele não embote Tá ligado? Ele é um idiota, mano Cara, os malucos aqui Tem um mental muito fraco, mano Se eu digitar um A pra ele, ele já fica, tipo, de Queira escurinha, tá ligado? Aqui não tem como eu, tipo, dar win nele, tá ligado? Porque eu não souber da torre Tô chapando aqui já Tô derretido, foda-se O cara me autostou, eu sou uma criança no Tik Tok Ai, caralho Será que eu tô derretendo, cara? Nem tem que eu tô fazendo essas merda Tá tirando onda mesmo, foda-se O que é mogado? Cara, eu não sei explicar, mano Mas é meio que humilhado, vai Tipo isso Que bom que a gente tá ganhando esse jogo, mano Derretei o mundo que eu perdi-se Moleque, eu tenho raiva de WW Esse Champion é muito roubado na landing phase, cara Cara, é surreal Não dá pra entender, cara Não vai dar nada Como é que o Tijin correu muito, mano? Moleque, esse T.A. do Ione não acaba, velho O bagulho dura 5 segundos Parece que é 10 Cada testículo é 2 milhões de euros na Europa Que porra é essa? Cara, vocês cortariam um pau de vocês fora Porra, por tipo assim, 5 milhões de reais? É maluco, porra Foi isso? Pode não, cara Ah tá, eu também não, mano Acho que não tem dinheiro no mundo Que me convenceria a fazer isso, cara O que que você saiu da tua live aí pra cá, mano? Perdeu o peso, velho Tá louco, mano O que que eu vou fazer com isso, não? Foda-se É, se não for pra, né, usufruir Muito pra você A Chain Onde eu sou? 4.000 subs! Dai família! Voltamos com tudo, galera! Estou aqui para os caras! Filho da puta! Ai ai! Morreu o Dabdab, ele fez minha noite mais feliz! Tchau, tchau!